E aí galera, beleza? Já vem vendo mais vídeos do canal do União Like Vlog E hoje estamos numa outra pista Só que esse desafio é grande, cara Olha essa primeira rampa que já tem aqui esperando nós E ainda hoje eu fui desafiado a pular o gap Então bora pro vídeo pra ver como é que... O que que vai dar Bora Nossa, é alto É pra ver Nossa senhora, o que eu falei é que esse tênis era liso. Agora está mais leve. Vamos lá, vamos lá. 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 Vai. Vai. Vamos lá. 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 Vamos lá.